Bom gente, boa tarde. Meu nome é Clarice Casanova, eu sou pós-doc também do laboratório de liminologia, na verdade. Estou aqui, fui convidada a ter o prazer de apresentar a professora doutora Gislene Ganadi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora Gislene atua como membro permanente no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da FRN, e desde 1992 ela trabalha com o intuito de avançar o conhecimento científico na área de ecologia e restauração de ambientes degradados. Atualmente ela coordena o Laboratório de Ecologia de Restauração, e em uma rápida contextualização curricular, acho que é de praxe aqui, a doutora Gislene, ela é doutora em Ecologia pelo Imperial College, em Londres, e agora, se não me engano, são quatro pós-doutorados. O primeiro na Macquarie University de Sydney, não sei se eu falei certo, professora. Um na UFRJ, outro na Unicamp, e mais um agora na Universidade de UC Davis, na Califórnia. Então, professora, ela vai apresentar para a gente sobre a teoria ecológica e restauração de sistemas semiáridos. Professora, muito bem-vinda, e fica a seu critério. Eu vou coordenar só a parte das perguntas por aqui pelo Zoom, a Núria lá pelo YouTube, então, bem-vinda. Ótimo, muito obrigada, Clarice, pela apresentação, muito obrigada pelo convite também, para você, obrigada, a Núria, a Rita, a Cortella também, que me convidaram para essa palestra, é um trabalho de estar aí falando com o pessoal do Rio de Janeiro, né? E eu vou, vocês estão vendo bem a minha tela aqui, completa, assim. Então, eu vou estar falando para vocês sobre teoria ecológica e restauração em sistema semiárido. Eu venho trabalhando há bastante tempo, há mais de 10 anos agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com restauração de Caatinga, e coordenando o Laboratório de Ecologia da Restauração. A primeira coisa para a gente pensar em termos mais globais é que, de 2021 a 2030, a gente vai ter essa década da restauração de ecossistemas, definida pelas Nações Unidas. E os sistemas semiáridos, eles são muito importantes no mundo. Clarice? Pessoal, perdi o áudio aqui. Aconteceu o áudio, não fui eu, né? Ih, acho que caiu. Acho que ela caiu. Ela que caiu. Pensei que não fosse no meu aqui, mas aí caiu tudo aqui. Ela que saiu, eu acho, Clarice. Ah, tá. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue retornar. Sim. O Carlos estava aqui, mas acho que caiu também, que é o marido dela. Ih, mau sinal. Não. Deve ter sido. Tá lá, então. Clarice, posso aproveitar e dar uma sugestão? Aproveitar que está um grupo pequeno aqui? Pode vir isso. Fala aí. O que eu tenho reparado, assim, nas palestras do PPGE, é que o número de pessoas que fica aqui no Zoom tem diminuído ao longo do tempo, né? A gente, inclusive, botou o YouTube, porque tinha muita gente no Zoom. E, de uns tempos para cá, o número do Zoom está baixando muito. Eu acho que fica uma coisa. Acho que, de repente, a gente podia voltar a fazer uma campanha para as pessoas voltarem a participar do Zoom. Eu acho que é uma... As pessoas ficarem aqui no Zoom, porque acho que enriquece a pessoa que está vindo dar uma palestra, como a Gislene voltou. Como é o caso da Gislene. Olhar aqui, tem 17 participantes. Pô, é meio... Parece pouco, né? Parece que é nosso salão azul vazio, né? Enfim. Então, acho que vale a pena a gente voltar. E, como a gente sabe que o YouTube tem bastante gente lá, trazer as pessoas lá para cá, fazer uma campanha para as pessoas ficarem no Zoom e só usarem o YouTube quando for necessário. Oi, pessoal. Vocês estão me vendo agora? Sim. Ah, então. Caiu aqui a conexão, né? Eu vou tentar compartilhar a minha tela também com o computador de som. Oi, foi. Já está na outra tela, professora. Não está na da apresentação. Já? O problema é que eu não estou ouvindo ela. Eu não estou ouvindo essa tela. Engraçado. Espera aí. Deixa eu ver. Eu estou vendo vocês, eu não estou ouvindo a minha tela. Eu estou... Check computer sound. Pronto. Agora foi. Perfeito. Foi, foi. Então, pronto. Então, só falando que a Caatinga tem essa ampla diversidade. Estava mostrando aqui o Mocó, que é um mamífero que é endêmico da Caatinga, né? E tem um trabalho recente também falando. Eu estou falando um pouquinho da Caatinga, porque vocês podem me conhecer algumas coisas. Eu estou deixando algumas biografias interessantes, são mais recentes, sobre o que tem sido feito. Então, eu tenho esse trabalho aí de 2016, do grupo do Toby Pennington, que discute como a Caatinga é um sistema de florestas sazonalmente secas, né? Que, para todos os neotrópicos, é um sistema bem distinto, né? Com uma série de endemismos ali dentro, tem uma diversificação de flora muito interessante. E ela acabou tendo trabalho aí do Alexandre Fadiga de Souza, que é do grupo que a gente trabalha, que é aqui na UFRN, que trabalhou com esses grupos florísticos. Então, a Caatinga tem diferentes grupos florísticos ao longo de toda a sua região, e isso vai ser interessante mais para frente na palestra, quando a gente discutir isso. E é um sistema que tem estações, seca e chuvosa, bem definida. E ela sofre longos períodos de seca, só que a água é um recurso limitante, só que nutrientes não necessariamente, muitos solos são bastante ricos. Isso leva a várias adaptações interessantes do sistema. Então, por exemplo, as plantas perdem as folhas durante a estação seca. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Tem algumas árvores que fazem fotossíntese no caule, como em Burana, em Biratanha, que isso ajuda a não perder água, né? Tem algumas adaptações de absorção de água por folhas, que é uma coisa que acontece mais em sistemas de topo de montanha, onde você tem nuvens e condensação de água. E na Caatinga, no final do dia, tem aquela umidadezinha. Essas plantas, como esse o combreto leprosa, tem uma característica de um tricoma que é capaz de capturar água pela folha. E a gente está estudando agora, essa é uma aluna de mestrado, a Mayara Alves, que está fazendo um trabalho junto com o pessoal da Exalc, com microscopia de varredura de lenticelas nos caules. E a gente está tentando entender como essas lenticelas poderiam influenciar, talvez, a absorção de água nesse sistema, né? Uma coisa interessante que ela encontrou, olhando só as fabáceas, é que existe um trade-off entre o número de lenticelas e a área da lenticela, que mostra que existe alguma pressão seletiva. Você não pode ter muitas lenticelas grandes. Existe um trade-off, que é esse modelo aqui que ela gerou. Mas também, uma coisa interessantíssima aqui, a área total de contato, que é número vezes a área da lenticela, pode levar a uma alta sobrevivência em situações de plantio. Então, a gente segue, né? Isso é só para mostrar para vocês algumas peculiaridades muito interessantes desse sistema. Uma outra coisa bem importante também, que eu vou estar falando mais sobre isso, são as raízes das águas. O estoque que essas raízes têm aqui é um buzeiro, a espóndia tuberosa, ela tem xilopódios e uma árvore pode estocar até 1.300 quilos de água e amido dentro, e açúcar dentro desses xilopódios. E 50% da caatinga a gente sabe que já foi destruída, 50% ainda resta. Esse é um trabalho recente aí de 2018, também no grupo da UFRN, que trabalhou na tese da Marina Antogiovani, com os fragmentos, os tamanhos dos fragmentos. Aqui vocês podem ver que, diferente da Mata Atlântica, tem muitos fragmentos pequenos, a caatinga tem muitos fragmentos grandes, maiores que de 5 a 10 mil hectares. No entanto, esses fragmentos sofrem distúrbios constantes. Então, tem retirada de madeira para queimar, para produzir telha e tijolo com terra, e tem pastejo intenso. Isso leva a um distúrbio crônico generalizado aqui no sistema. Então, esse trabalho também é bem recente, em 2020, também no grupo da UFRN, mostrando o mapeamento dessas áreas de distúrbio crônico em toda a caatinga, algumas áreas do norte com distúrbios mais intensos, outras menos intensos, mas todas as áreas têm algum tipo de distúrbio, essas áreas que sobraram de caatinga. E o que isso leva? Algumas situações de distúrbio muito intenso podem levar à desertificação. Então, a gente tem 16% da área da caatinga em estado inicial de desertificação. Esse é um trabalho também de 2020, eu acho bem recente, que mostra que existe um aumento dessas áreas de desertificação, de 2000 a 2005, a gente tinha essas áreas que estavam entrando em desertificação, agora elas se espalharam até 2016. Então, o sistema está passando por um problema crítico, né? E aí eu fecho essa história do sistema, para vocês entenderem um pouco sobre ele, com esse livro importante, que saiu em 2017, do pessoal de Pernambuco, Inara Leal, da UFPE, e o Marcelo Tabarelli, junto com o José Maria Cardoso, que está nos Estados Unidos, eles fizeram esse livro sobre a caatinga, então tudo que vocês quiserem saber mais recente sobre a caatinga, tem aí, até 2017 pelo menos, tem aí a informação nesse livro. E aí a gente vem agora para os programas de restauração. Veja bem, em uma situação dessa, de um solo seco, desertificado, você tem mortalidade até 70% de transplante, quando você tenta fazer restauração com o método convencional. Então, um exemplo que eu sempre trago, é um exemplo de uma empresa, uma excelente empresa que, em Cabrobó, fez um projeto que custou 2 milhões de reais, 30 hectares, 60 mil reais por hectare. Eles plantaram, colocaram semente, fizeram açude, fizeram tudo o que eles podiam fazer, mas 5 anos depois teve 85% de mortalidade nesses plantios. Então, existem desafios enormes para a restauração da caatinga, e aí eu estou listando 4 deles que eu vou discutir em relação às teorias ecológicas que a gente está aplicando. Um é como aumentar a sobrevivência dos transplantes. Depois, é como você combina espécies no plantio para construir comunidades mais resistentes, mais resilientes à desertificação, por exemplo. Outra, como você define áreas prioritárias para serem restauradas dentro de toda a caatinga, de todo o bioma, e como você restaura, faz-se as mudanças globais. Eu vou estar falando dentro dessas 4 categorias aqui, e aí eu chego em como aumentar a sobrevivência dos transplantes, como uma planta tão pequenininha pode conseguir sobreviver. E aí, uma coisa que se discute na teoria é essa estratégia de alocação de biomassa, raiz e parte aérea, que é muito importante para as plantas. Geralmente, a planta, quando ela aloca a biomassa em parte aérea, ela está utilizando a biomassa dela para a captura de luz. Enquanto se ela aloca em parte de raiz, ela está utilizando a biomassa dela para capturar nutrientes e água. O que acontece é que o sistema da caatinga, a água é um fator limitante. E a água, às vezes, está lá embaixo do solo. Então, existe uma necessidade de raízes maiores para conseguir obter essa água e continuar sobrevivendo, né? A planta no campo. Então, o método de produção padrão de mudas é um método que a gente usa em floresta em geral, que são os saquinhos pequenos, com mudas pequenas. E as raízes, às vezes, quando começam a se desenvolver demais, são cortadas para esperar o momento do plantio. A gente, então, desenvolveu um método de produção de muda com o cano de PVC, em que as raízes têm um metro, elas podem se desenvolver por um metro, aqui embaixo tem um acúmulo de água e, às vezes, a parte aérea também consegue se desenvolver bastante, porque a raiz consegue se desenvolver. Vocês estão vendo... Espera aí, só me deixa isso. As raízes, quando você deixa elas se desenvolvendo, em um período de um a dois meses, elas podem atingir um metro de comprimento. Isso aqui é um exemplo de raízes de P roxo, que atingiram um metro de profundidade depois de dois meses. Aqui no tubo aberto, ela com a terra e ela lavada. Isso foi um trabalho de um aluno de doutorado, a Cíntia Pinheiro, que antes o doutorado no Laboratório de Ecologia da Restauração, ela trabalhou com várias espécies aqui e viu que o comprimento da raiz em um, dois, três meses, no primeiro mês, ela já alcança praticamente um metro. Muitas espécies já alcançam isso. Então, a raiz cresce muito rápido e muito mais que a parte aérea. Isso é uma característica do sistema mesmo. E, além disso, esse é o trabalho do doutor Filipe Marim, que também foi aluno de doutorado no Laboratório, muitas dessas raízes são várias espécies aqui. E elas têm estoque na raiz de amido e estoque de açúcar não-redutor. Elas variam na maneira como elas estocam, mas esse estoque é muito importante para ela conseguir sobreviver no campo. Então, isso aqui é só um filminho para mostrar para vocês. Quando a gente começou a montar a casa de vegetação, a gente tem sementeiras, coloca as sementes das espécies nativas, a plântula se desenvolve, aí começa a crescer. Seis meses depois, você tem lá uma planta mais alta, com uma raiz de um metro, tira as bandas ao entorno do cano e faz um furo de um metro colocando a planta ali para plantar. E aí você cobre de terra e esse cano é dividido, então ele pode ser retirado agora e reaproveitado. A gente teve um reaproveitamento de quase 100% desses canos de PVC. Então, a raiz agora fica em contato direto com a terra. Então, isso é um método de plantio que a gente desenvolveu para conseguir colocar plantas com raízes grandes no campo. E a gente fez um experimento, então, dessa metodologia com vários cenários possíveis de restauração na Floresta Nacional de Açú. Isso é uma foto da estação chuvosa e estação seca da floresta. Vocês estão me ouvindo, né? Estou checando porque eu estava falando da outra vez e aí eu tinha caído. Então, tá. E aí a área que a gente plantou é uma área degradada de 5 hectares com sol altamente salinizado. Então, essa fazenda foi abandonada por 15 anos sem regeneração natural de árvores, altamente salinizado o sol. Isso aqui é só uma foto aérea. A gente colocou cinco blocos de repetição aqui dentro para fazer esses testes iniciais desses métodos de plantio. Então, veja bem, cada bloco aqui, ele está estruturado em quatro tratamentos, são cenários de restauração onde você associa agrofloresta, água, transposição de serrapilheira, água e serrapilheira ou controle, nosso oceanário. E aí, dentro desses tratamentos, a gente vai ter raízes grandes com plantas grandes com raízes grandes, plantas grandes com raízes pequenas, pequenas com raízes grandes, pequenas com raízes pequenas, colocar só semente ou não colocar nada. E a gente fez isso com seis espécies típicas da caatinga. Isso aqui é só um trator, que foi limpar cada bloco. Essas são as seis espécies utilizadas, jurema, catingueira, mororó, angico, arueira e São João. E é só para ilustrar os quatro tratamentos de forma de muda. A gente tem aqui a pequena com a raiz pequena, grande, também com a raiz pequena e as que têm raiz grande. O sistema de irrigação foi um sistema típico da caatinga, que o pessoal usa um gotejamento embaixo do tronco. Ele é bom para evitar excesso de salinização, que a irrigação errada leva a maior salinização. A gente gotejou duas vezes por semana, por uma hora. Tem um tanque de capacidade de 20 mil litros, teve que ser colocado lá para fazer esse experimento. E a agrofloresta, a gente plantou milho, feijão e abóbora, junto com aqui as mudas, que dá para ver uma muda de jurema. A aplicação de foliço, a gente retirou o foliço da floresta e colocou nas regiões que a gente estava plantando. Isso assim, só para ver mais ou menos como é que é coberto de foliço ou não. O foliço foi bem importante para trazer esporos de micorrisis, foi um trabalho de iniciação científica do Adler Santana, que fez em ser com a gente lá na UFRM, está fazendo mestrada na Univasc agora. e isso mostrou que quando você transpõe o foliço, a área que tem o foliço, ela tem uma característica muito mais similar em composição de esporos de micorrisis com a caatinga nativa. E também uma maior quantidade de esporos que chegam, então isso é importante para as mudas. O que aconteceu nesse experimento, então? A gente colocou tratamentos, todos esses tratamentos, os tratamentos de semente ou não plantar nada foram insignificantes. Em três anos não aconteceu praticamente nada nesses tratamentos, de só colocar semente ou não plantar nada. No entanto, os tratamentos com diferentes tamanhos de raiz e parte aérea, eles foram importantes. Um, os tratamentos foram diferentes em princípio, basicamente porque a água também é bem importante, quando você coloca a água na caatinga as plantas crescem mais, mas a forma da muda foi significativamente importante também. Em mudas maiores, veja assim, quando você não tem água, as mudas maiores com raízes maiores, elas sobrevivem muito mais do que as mudas pequenas com raízes pequenas aqui. Isso acontece também, essa alta sobrevivência acontece mesmo com a irrigação. Quando a gente faz uma análise de custo-benefício de todos esses tratamentos que a gente fez, esse modelo de custo-benefício foi um trabalho de iniciação da Ediane e da Maceno, também dentro do laboratório, e esses modelos mostraram que o menor custo por unidade e benefício é usar plantas com raiz grande e sem irrigação. Então, a raiz grande pareceu bem importante. Quando você olha a probabilidade de sobrevivência, isso é bem interessante esse padrão, as plantas com raízes grandes sobreviveram em três anos cerca de 75%, enquanto que as de raiz pequenas sobreviveram em torno de 5% só. Isso foi significativo. Então, o que a gente pensa em termos de alocação de raiz, como aumentar a sobrevivência dos transplantes? Produzindo raízes longas. Isso foi um certificado que a gente ganha do Dryland Champions por essa técnica da ONU de produção de raiz longa para plantio na catinha. E aí a gente vem para o segundo ponto. Então, se a gente pode plantar agora, está funcionando esse tipo de plantio, como é que a gente combina espécies no plantio? E isso, as teorias relacionadas a isso na ecologia, são regras de agrupamento de espécies. As comunidades naturais podem ser estruturadas, por exemplo, por relações de competição ou de facilitação entre os indivíduos. E a gente espera que, se a gente coloca comunidades que estão se facilitando mais que competindo, você tem uma maior produção de biomassa e um melhor funcionamento. Então, você tem esse hipótese de gradiente de espécies que prevê que a facilitação vai se tornar cada vez mais importante conforme o nível de estresse do sistema aumenta. E aí a catinha é um sistema extremamente estressante, com a estação seca. E a gente fez um teste amplo da facilitação utilizando plantas facilitadoras, que seriam árvores, em que a gente coloca sementes imudas embaixo delas ou distante delas, para testar como essas sementes imudas se desenvolvem, se elas vão se desenvolver melhor embaixo da árvore, então você vai ter facilitação ou não. O primeiro trabalho feito sobre isso na Caatinga foi do doutor Gustavo Paterno, que fez o doutorado também na UFRN, um mestrado lá no Laboratório de Ecologia da Instauração. E ele testou três espécies diferentes da Caatinga, a Favelera, Jurema e Caatingueira, e como possíveis facilitadoras com cinco espécies de plântulas embaixo delas. Aí você calcula esse índice de facilitação, em que se ele é positivo, você tem alta facilitação, se ele é negativo, você tem competição. E aí o que aconteceu aqui? Se vocês olharem, tanto para a germinação, quanto para o estabelecimento, quanto para a sobrevivência ou crescimento, a gente tem um processo bem forte de facilitação dentro dessas espécies da Caatinga. Estão me ouvindo, né? E aí o que a gente fez? A gente ampliou esse experimento para 16 espécies, para poder fazer um plantio de larga escala com o número maior de espécies no experimento de larga escala. Então a gente usou 16 espécies de árvore da Caatinga e fez esses tratamentos colocando três espécies-alvo ali, angícola, catingueira e arueira, que seriam alvo, e elas embaixo das espécies seriam consideradas potenciais facilitadoras ou nurses, embaixo delas ou longe delas. E a gente trabalhou com... Foram 16, foram 20 no total, mas 16 que a gente usou nesse experimento de larga escala. Três targets, dois tratamentos, a gente mediu o crescimento e a sobrevivência nessas condições, né? E fez um cálculo do índice de interação, de intensidade de interação do armas, que é um índice que dá uma noção se você está tendo facilitação ou competição dentro do sistema. Esse trabalho foi parte do doutorado da Marina Fagundes, que ela fez na UFRN e também no laboratório, e ela mostra aqui que a gente tem um gradiente de entre competição e facilitação entre as espécies que ocorrem na Caatinga, essas espécies testadas. E esse gradiente é interessante porque nos dá a chance de testar como a combinação de espécies poderia ser afetada pelo processo de facilitação, já que a gente tem um gradiente. Então, o processo de facilitação foi importante e restaurar utilizando espécies facilitadoras seria importante também. Então, o que a gente fez? A gente combinou espécies para entender como seria o funcionamento do sistema. Então, quais seriam as melhores combinações de espécies na comunidade, né? E como isso afetaria o funcionamento e a resistência desse sistema da desertificação. A gente criou, então, um experimento de BF, de biodiversidade e funcionamento de ecossistemas. O que são esses experimentos? A gente é conhecido na literatura, né? Que você tem uma relação positiva entre a diversidade de espécies e o funcionamento de ecossistemas. E essa relação, ela vem de algumas características das comunidades e das espécies. Então, uma característica é a complementariedade. O que é isso? As espécies que você planta ou constrói na comunidade, elas teriam um uso diferencial do recurso. E aí, juntas, elas acabariam explorando de maneira mais completa esse recurso. E ao explorar de maneira mais completa, isso vai promover um melhor funcionamento do sistema. Por exemplo, uma maior produção de biomassa. Isso é um mecanismo que está dentro desse processo. O outro mecanismo que seria o de facilitação que a gente está discutindo, é que você, tendo quantas facilitadoras, elas estão melhorando o ambiente ou por redistribuição hidráulica, ou fixação de nitrogênio, melhoria de condição microclimática. Isso tudo aumenta a quantidade de recurso geral para o sistema. E isso leva a uma melhoria no funcionamento do sistema como um todo, quando você tem essas plantas enfermeiras, ou facilitação. E a gente esperaria um efeito cinérgico entre a facilitação e a complementaridade. Então, você tem alta complementaridade, as plantas estão usando em regiões diferentes do solo, por exemplo, e com baixa complementaridade, elas usam só uma única região. Então, você tem uma produção diferente de biomassa. Mas, se você tiver as plantas que são facilitadoras, que são as plantas enfermeiras, quando você tem uma alta complementaridade, com a enfermeira, você vai ter muito mais recurso para o desenvolvimento daquela comunidade. Então, vai ter um efeito cinérgico. Essa seria a ideia. Além disso, essas questões de diversidade e estabilidade, também se discute a identidade funcional das espécies. Porque, muitas vezes, você tem um aumento de biomassa ou de funcionamento, mas não é devido à diversidade em si, mas devido às espécies que estão compondo essa diversidade. Então, você tem espécies plantadas que têm maior produtividade, com características funcionais que levam a maior produtividade, você vai ter uma maior produção de biomassa. Não necessariamente por causa da diversidade ou da complementaridade, mas porque aquela espécie está lá. Se fosse outra espécie com a mesma diversidade, a produção seria menor. Então, essa é uma outra questão que leva a gente a entender como é que é o funcionamento da espécie, a identidade funcional. Então, para pensar em como combinar essas espécies para melhorar o funcionamento, a gente fez um experimento de ampla escala na Caatinga para investigar que características da comunidade restaurada poderiam melhorar, por exemplo, a produção de biomassa inicial desses sistemas restaurados. E aí, a gente testou a diversidade de espécies, complementaridade, facilitação e identidade funcional. Esse aqui é um experimento, é uma imagem aérea desse experimento. A gente usou essa técnica de raiz grande para plantar em ampla escala. E a técnica, esse experimento está ligado a uma rede de experimentos de diversidade e estabilidade no mundo inteiro. São 16 países. A gente aqui é o único representante da América do Sul mesmo, a rede Tridivnet, e o único representante de ambientes secos também, de florestas secas. O experimento, ele é estruturado com diferentes níveis de diversidade, a gente tem o controle, mas tem uma espécie, duas, quatro, oito e dezesseis espécies, está em uma área total de 3,3 hectares. São 155 parcelas, então, a gente tem parcelas de dezesseis espécies, de oito, quatro, duas espécies e uma. No total, 32 plantas por parcela, dezesseis espécies de árvores. Foram plantadas 4.704 plantas no total, com 294 plantas por espécie. Esse plantinho que a gente fez, devido às condições logísticas, foi feito bem no final da estação chuvosa, de um ano que vinha sendo seco, 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 mas seco mesmo. A lagoa estava seca, estava tudo seco, vocês podem ver aí a situação de onde a gente está plantando. Então, depois de uma sequência de anos muito secos, a gente plantou, mas com as raízes grandes. E aí, depois, que veio a estação chuvosa, oito meses depois, a gente teve uma sobrevivência recorde de 73,5%, que a gente esperaria 30%, que é o que acontece em vários programas de restauração nessa área. No início, a estação chuvosa, em março de 2017, que são algumas das mudas que a gente plantou. A sobrevivência variou entre as 16 espécies. Tem espécies como o Kumaru, que é uma espécie ameaçada de extinção, inclusive, que está tendo grandes problemas na Caatinga, teve aí 41% de sobrevivência, mas outras tiveram de 80% a 96%. A sobrevivência, eu trago essa espécie como exemplo, a mimosa tonotenoifora, uma espécie muito resistente na Caatinga, uma leguminosa. Ela é muito interessante, porque o Léo fez um doutorado também no laboratório, e mostrou que, em termos funcionais, ele colocou plantas crescendo a raiz e se jogando água eutrofizada nessas raízes para ver o quanto elas conseguiam reter de fósforo, de nitrogênio, limpar a água, reter solo. E o que a gente pode ver aqui é que a mimosa tenuiflora, ela tem um índice multifuncional muito importante, diferente do nulo, que seria ter só o solo. Ela retém mais nitrogênio, fósforo no solo, e retém água também no solo. Então, é uma espécie bem importante. É uma espécie também que o foliço dela auxilia a degradação do foliço de outras espécies. Então, eu sempre falo da Juliana, porque eu gosto muito dessa espécie. O que a gente teve, então? Uma alta sobrevivência com a aplicação dessa nova técnica de antropescala. Então, a gente teve 16 espécies, 3,3 hectares plantados. O plantio foi em julho, no final da estação chuvosa, e as plantas atravessaram aí oito meses de estação seca, tiveram 75% de sobrevivência. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo mostrando o que aconteceu nesses anos do projeto de restauração de área em 2016. segunda final da segunda crystal. Um ano acho que eu não ganho o caminho eu não ganho o caminho do contrário. Eu tenho que esquecer comoبي! Adivar ou você não tenho o caminho da escola. E aí, muito preocupante! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu fico sempre emocionada com esse vídeo. Foi a minha filha Isabel Ganatti que editou. Ele ficou bem bonito, emocionante. Lembro o quanto foi difícil a gente trabalhar lá, porque a catimbo é muito quente, né? Mas, enfim, essa mesma técnica que a gente aplicou e foi bem sucedida, e a gente está vendo os resultados desse plantio, a gente aplicou essa técnica de raiz grande no Parque Nacional do Catimbal, o professor Filipe Mello, na UFPE, a gente está fazendo plantio lá. Também foi feito um plantio na empresa 2A, em São Bento do Norte, no Rio Grande do Norte. O doutor Fernando Lima também, que fez doutorado na Rural do Rio de Janeiro. Ele é orientado pelo Guilherme Chaer. Ele também trabalhou em áreas mineradas da Petrobras e aplicou essa técnica de raiz grande. Então, assim, a gente está expandindo, né? E aí, tentando aplicar e entender melhor como é que isso vai funcionar e nas várias condições que vai funcionar. E aí, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, agora, sobre o que aconteceu com a vegetação nesse experimento, né? O sucesso do estabelecimento da vegetação. Nessa foto aqui, o que vocês estão vendo são plantas que a gente plantou, que produziram flores. Essas são joremas, burra leiteira, catingueira, algodão do mato. Todas essas plantas floriram, né? Algumas produziram frutos ainda bem cedo, né? Durante a restauração. E a gente vai... Eu vou mostrar para vocês aqui alguns resultados de produção de biomassa, né? Média de 2007 a 2018. Média por indivíduos na comunidade que a gente mediu aí. Cada planta a gente mediu o número de folhas e altura e teve essa informação. E aí, esse vai ser nosso Y, né? A biomassa, como é que ela está sendo explicada na restauração. A gente tem vários X aí explicando essa biomassa. Um deles é a facilitação, né? E essa facilitação é uma soma dos índices de facilitação de todos os indivíduos que estão em uma determinada parcela. E aí, a gente tem um desse para cada parcela que a gente plantou. A identidade funcional das comunidades também, ela foi calculada com a média ponderada de cada característica funcional dos indivíduos da parcela. E ela foi... Foram vários tipos diferentes. A gente tem uma identidade funcional relacionada à área da folha, a área específica da folha, que é o SLA, a altura, o comprimento da raiz, a densidade da madeira e a densidade da raiz. Isso tudo foi medido em plantas de casa de vegetação. Então, a gente tem três plantas, mais ou menos do tamanho que a gente planta no campo, na casa de vegetação, que a gente mediu essas características para ver como a identidade funcional influencia a produção de biomassa. E aí, complementaridade também, esse cálculo de complementaridade funcional, ele foi calculado nas comunidades experimentais, considerando as características funcionais medidas e usando um índice de diversidade funcional, que é o do PET e do Gaston, de 2002, que permite um cálculo da diversidade funcional de cada comunidade que a gente trabalhou com base nessas características novas funcionais, aqui medidas, na área da folha, SLA. E a gente também tinha como variável exclamatória X a diversidade de espécies, então a gente tinha uma, duas, quatro, oito, dezesseis espécies. Então, esse modelo que a gente trabalhou é um modelo linear misto, generalizado, em que o Y é a produção de biomassa, de 2017 a 2018, a gente tem vários X, um representa a facilitação daquela comunidade, outro representa a identidade funcional, relacionada à área da folha, outro SLA, outro relacionado à altura, outro a comprimento de raiz, densidade de madeira e densidade de madeira da raiz, do ponto da raiz, outra variável resposta que influenciou essa produção foi a complementaridade funcional medida e a diversidade. Então, esse foi o trabalho do doutorado da Marina Fagundes aqui, quando a gente rodou esse modelo e reduziu o modelo, o que realmente ficou importante para explicar a produtividade da comunidade foi a facilitação à média da área específica da raiz das plantas que estavam na parcela, à média da área específica da folha das plantas que estavam na parcela e à densidade da madeira. Então, a gente tinha essas relações positivas, quanto maior a facilitação da comunidade, maior a produtividade, quanto maior a área da raiz das espécies que estavam na parcela e média, maior a produtividade, também, quanto maior o SLA, maior a produtividade, e quanto maior a densidade da madeira, maior a produtividade. Então, o que isso serve para a gente de lição para a restauração? A gente teve maior produção de biomassa nos primeiros anos da restauração, que é isso que a gente está medindo, e a gente sabe agora que ela pode ser potencializada com plantio de espécies que são facilitadoras, espécies que têm alta performance de crescimento para pegar luz como alta SLA ou para capturar água como alta área específica da raiz, e plantas com madeiras mais densas seriam mais resistentes. Agora, a diversidade e a complementaridade funcional elas não afetaram inicialmente nesse início da restauração a produção de biomassa, nesse estágio inicial. Agora, só mais um detalhe é que a gente tem informação um pouco sobre a fauna que ocorre lá. Claro, esses bichos todos que estão aí foram bichos que a gente viu e fotografou que estão utilizando a área, inclusive a gente acha que o Tatu tem comido bastante das raízes das nossas plantas, mas a gente fez um levantamento direto da abundância e riqueza de insetos em cada planta que a gente estava trabalhando. Isso é o trabalho da Marina Moura, que fez o mestrado na UFRN. Então, tem vários grupos de insetos que ocorreram ali, tanto em abundância e riqueza, muitos sotóptora, enípera, e quando você olha a diversidade de insetos, ela é afetada pela diversidade de plantas. Então, tem os níveis de diversidade aqui, 2, 4, 8 e 16, são os níveis de diversidade que a gente, 1, 2, 4, 8 e 16. Existe um aumento na riqueza de insetos conforme se aumenta a diversidade de plantas plantadas essa parcela. Então, a diversidade de insetos é importante para a manutenção de diversidade de outros níveis tróficos, como insetos. E uma coisa interessante que a gente encontrou também é que, apesar de ter uma grande diversidade de insetos, quando foi medida a herbivoria dessas plantas, e esse foi o doutorado Rafael Domingos também no laboratório, a diversidade de plantas não afetou essa herbivoria, mas a herbivoria também não afetou a sobrevivência das plantas. Então, não existe, inicialmente, uma necessidade de controlar a praga nem nada, entendeu? Você tem que pensar na comunidade de insetos como uma comunidade que está trazendo uma diversidade maior no segundo nível trófico lá, e isso está sendo influenciado pela diversidade de plantas no local. Agora, os novos desafios nesse caso da restauração são as trepadeiras ebássias, a gente tem muitas trepadeiras, plantas se enrolam nas mudas, e às vezes derrubam a muda no chão querendo um golpe de karatê, assim, elas conseguem subir em árvores até maiores, tem raízes grandes, elas cobrem muito todo o sistema, são lindas as plantas, algumas a gente tem que agora criar quais são as plantas que realmente, tem algumas são exóticas, tem algumas são nativas, tem algumas que são realmente deletérias e outras não, então a gente tem que fazer essa triagem, mas pensando em termos de comunidade, esse é o doutorado da Jane Franco que ela está fazendo no laboratório, ela fez uma manipulação em tirar essas herbáceas ou deixar e plantar mudas de duas espécies de arco, com anjico e arroeira, e aqui a gente vê que quando você remove as plantas de extrato de herbáceo, a altura, o número de folhas, dessas mudas, aumenta muito, então as plantas de extrato de herbáceo elas estão prejudicando o crescimento dessas mudas que são transplantadas, e aí a gente tem que ainda trabalhar muito nesse sentido das plantas de extrato de herbáceo. E agora a gente vem com o outro ponto que são as áreas prioritárias da restauração, onde plantar, quais espécies plantar em cada região da Caatinga, e a gente sabe que a ocorrência de uma espécie ela vai ser determinada pelo nicho da espécie e o envelope ambiental que está disponível para ela, então se ela tem capacidade de dispersão, se há conexão da paisagem, ela pode colonizar certos locais que estão dentro do envelope ambiental que ela é capaz de colonizar. Então esse aqui é um trabalho, são três trabalhos diferentes que estão sendo desenvolvidos, a Marina Fonseca, aluna do programa de pós-graduação do Eduardo 25, do Dadão e do Carlos Fonseca, trabalhou com modelagem de paisagem na Caatinga para restauração, a Adriana trabalhou como pós-doc, fez doutorado também no FRN, com modelagem de serviços epistêmicos para toda a Caatinga e o Guilherme Mazzucchini fez modelagem de nicho de 709 espécies para abórias da Caatinga também, para a gente entender esses processos. Então a Marina, ela utilizou conectividade da paisagem, riqueza de plantas ameaçadas para definir áreas prioritárias para a restauração da Caatinga, a Adriana, ela mapeou todos os serviços ecossistêmicos como quantidade de água, polinização, captura de carbono, qualidade do solo em toda a Caatinga para priorizar áreas também e o Guilherme tem essa lista de espécies em cada ponto da Caatinga que podem ser utilizadas, uma vez que você prioriza as áreas que tem a lista das espécies que podem ser plantadas nessas áreas prioritárias por modelagem de nicho, então a gente tem bastante informação agora para gerar essa informação direta para quem quiser plantar. E aí o quarto ponto que eu vou discutir aqui é como restaurar um cenário de mudança global então, pensando nesses interlopes ambientais. Olha, veja aqui, isso aqui é um facheiro, o Pilosocereus pentadroforos, é uma espécie que pela sua distribuição atual a gente tem aqui os pontos de coleta dessa espécie e uma modelagem de nicho só para essa espécie mostrando todas as áreas que ela pode ocorrer atualmente agora em 2020. Mas se você fizer uma projeção futura do que vai acontecer em termos de mudança global de clima na Caatinga há uma redução substancial das áreas que essa espécie realmente vai poder ocorrer. Logo, se você quer plantar essa espécie você não pode plantar em qualquer lugar que ela pode ocorrer agora se você quiser que ela sobreviva no futuro. Você tem que plantar nas áreas que sobrepõem as áreas onde ela pode acontecer agora e no futuro. Então, essa é a ideia que veio embasando o doutorado da Milena Cordeira que está fazendo o doutorado também comigo no laboratório de pensar como é que as plantas vão mudar de endereço com as mudanças climáticas. o que vai acontecer com elas? Então, ela fez modelagem de nicho para o clima atual e para o clima futuro de 602 espécies arbóreas e a gente tem aqui o número de espécies 401 espécies dessas 602 vão perder a área de distribuição com as mudanças globais previstas para 2050 e 2070. Como elas eram muito parecidas a gente está trabalhando dentro dessas duas datas. e só 201 espécies vão ganhar a área de distribuição e nessa perda e ganho de área de distribuição você começa a ter um mapeamento de regiões que perdem espécies como um todo. São regiões grandes da cativa que perdem espécies e algumas regiões que podem ganhar espécies. E se você olha a semelhança dessas regiões no futuro algumas regiões vão ser muito diferentes no futuro do que elas são agora. E isso é bem importante para você saber qual espécie colocar ali para que no futuro você consiga preservar toda a biodiversidade que existe nas comunidades da Caatinga. Por que isso é importante? Tem um trabalho do Guilherme Masochini que fez doutorado e pós-doutorado no laboratório e ele mostrou que a diversidade filogenética de plantas ela pode influenciar a estabilidade da vegetação em termos de produção primária do IVI mais do que o clima então a estabilidade da vegetação é influenciada pela diversidade filogenética das plantas mais do que o próprio clima pode influenciar a estabilidade da vegetação então é muito importante que a gente defina áreas no futuro que tem uma grande diversidade de espécies então a mensagem gerais aqui para a restauração da Caatinga é melhor você plantar plantas grandes com raízes grandes construir comunidades com plantas facilitadoras e também com alta diversidade de espécies para melhorar os outros níveis tróficos e diversidade funcional também a gente sabe que hoje em dia as áreas poderiam ser prioritárias para a restauração com base em paisagem e serviços ecossistêmicos e a gente sabe também as espécies que deveriam ser plantadas aonde com vistas não só na condição presente mas também na condição futura das mudanças previstas pelas alterações climáticas que a gente vai ter no futuro então assim a mensagem central a Caatinga pode e deve ser restaurada e a gente tem tudo na mão agora para fazer isso eu queria agradecer o grupo do laboratório de ecologia da restauração todos os alunos pessoal que trabalha muito pesado é um trabalho pesado para conquistar isso tudo também grupos de escoteiros que ajudaram a gente no campo muitas vezes e o pessoal do staff da Floresta Nacional de Açú que sempre apoiou demais os projetos de pesquisa e o nosso projeto ali a CARP o Departamento de Ecologia o CNPQ o UFRM e o ICMBio muito obrigada e eu estou aberta a questões agora para você muito obrigada professora Gislene ela é palestra linda fantástica eu me emocionei com o vídeo também então fiquei com muito legal então estamos abertos a perguntas aí quem quiser ou levantar a mãozinha ou se inscrever aqui no chat na verdade já temos algumas aqui é um instantinho bom temos uma pergunta do YouTube da Isadora Gerheim vocês chegaram a coletar fauna também nesses experimentos a Isadora a gente coletou insetos foi o que a gente coletou então a gente viu-se a presença ou ausência de aranhas em cada planta e a gente coletou todos os insetos que estavam em cada planta que a gente estava medindo em conta nas folhas por isso que a gente pôde ver essa alteração na comunidade de insetos inclusive a gente construiu algumas redes que eu cheguei até não não apresentei para vocês mas de interação entre plantas e insetos Obrigada professora A Julia Niemeyer também pelo YouTube pergunta gostaria de saber se tem alguma estimativa do custo financeiro da restauração seguindo essa estratégia e se seria viável implementá-la em programas de restauração em larga escala no bioma Eu acho que seria viável se implementar é claro que toda técnica que se desenvolve ela tem que ir se lapidando e se aperfeiçoando para ficar cada vez mais barata eu mostrei lá um exemplo que estavam cobrando 70 mil reais o hectare que é bem caro o projeto foi feito deu muita mortalidade o nosso consegue diminuir pela metade isso no momento que a gente está mas o ponto é o seguinte quando você investe nos canos você reutiliza esses canos quase para sempre porque assim a gente replanta plantas mortas reutiliza os canos e é muito difícil perder quebrar eles não degradam muito fácil então você investe nos canos uma casa de vegetação e se você consegue fazer isso montar uma casa de vegetação próxima a região que você está levar um carro pipa para botar água só no momento plantio que é isso que a gente faz talvez você consiga ir plantando em larga escala com um caminhãozinho que fure faça os furos e vá andando e as pessoas vão plantando atrás é possível você aplicar em larga escala assim obrigada novamente a Júlia continua a pergunta na verdade você diria que a regeneração natural não é uma boa estratégia de restauração para a caatinga e que é de fato necessário para a restauração ativa o problema é que em áreas com solo altamente salinizado áreas que estão degradadas que você não tem retorno natural da vegetação você tem que ter uma atividade mais agressiva para conseguir fazer as plantas voltarem então a gente está trabalhando no veio aí das situações tão mais desertificadas mais complicadas e nessas situações é muito difícil por regeneração natural as plantas voltarem tanto que você tem áreas que ficam completamente sem árvores por muito tempo então isso depende do nível de degradação do sistema a gente teve no passado muita regeneração natural nessas áreas que eram plantio de algodão no Ceridó que deu o bicudo do algodão nos anos 80 aí abandonaram as áreas voltou caatinga para muitas dessas áreas o solo estava bom assim o solo não estava altamente salinizado porque as plantas da caatinga elas são tanto alóficas elas aguentam a salinidade mas assim tem um certo uma quantidade de sal que ela é complicada para a plantulazinha muito pequena por isso você tem que bombar a planta deixar ela grande forte com raiz com recurso para ela utilizar se ela precisa chegar lá e perder as folhas porque está seco ela consegue rebrotar na próxima estação obrigada professora tem uma pergunta aqui na fila do Luiz Amit mas primeiro eu vou só passar à frente aqui a pergunta a continuação da pergunta da Júlia qual é a importância dos dispersores de sementes se a restauração natural não for eficiente e se não tiver verba para o plantio eu acho que você pode associar várias coisas ali porque você quando você planta você inicia um processo depois os dispersores vão trazer uma série de coisas aí para esse processo a gente plantou e a gente iniciou um processo aí chegou inseto chegou pássaro você tem vários bichos que estão ali funcionando dentro do sistema e isso é que vai fazer o sistema se desenvolver completamente então os dispersores são importantíssimos a gente tem dispersão de semente é importante por pássaros tem alguns morceios que dispersam também então assim o importante é você dar você iniciar o sistema e fazer ele sair daquele estado em que ele se retroalimenta como digamos desertificado e aí depois você usa toda a estrutura da paisagem dos bichos que chegam dos dispersores para enriquecer o sistema tanto novas plantas novos níveis tróficos insetos fássaros agora vamos para as perguntas do Luiz Amit aqui pelo Zoom a pergunta é esse experimento de 2016 foi realizado onde em alguma unidade de conservação ele continua sendo monitorado já existe expectativa de quando a área pode ser abandonada isto é não precisa mais de manutenção para o controle de trepadeiras por exemplo tudo bem Zamit que bom você está aí na palestra ele começou em 2016 na Floresta Nacional de Assumo então uma área que a gente pode estar trabalhando nela por 10 20 anos e a gente tem um contrato com a universidade e o ICMBio para estar em 10 anos desenvolvendo pesquisa dentro dessa área e a gente quer entender muito mais coisa além muitos processos do desenvolvimento da restauração dessa área então a gente não sabe ainda a gente tem trabalhado a gente vai analisar os primeiros 4 anos de sobrevivência agora para ver como é que a gente lida com essa questão das herbáceas e quando elas vão começar a ceder mas essas árvores que são trepadeiras elas são complicadas ainda porque elas conseguem subir em árvores até bem mais altas a gente tem umas árvores lá por juremas que estão já com 2, 3 metros mas elas já estão um pouco mais livres dessas herbáceas então a gente não sabe ainda mas a gente pretende monitorar por 5 anos inicialmente cortando limpando infelizmente agora nesse ano de covid não deu para ir lá limpar visitar a gente tem uma imagem de drone que foi feita nas áreas tem muita herbácea por lá elas realmente estão se enrolando por tudo mas assim a gente pretende monitorar então na floresta nacional de azul que é o Rio Grande do Norte que é do ICMBio a gente pretende monitorar pelos primeiros 5 anos e aí avaliar fazer uma análise da sobrevivência do crescimento quais as espécies sobreviver melhor e aí a gente talvez pare esse processo de reparo do experimento vamos ver como é que vai ser o Luiz também continua a pergunta na verdade eu acho que nessa linha estão sendo feitas pesquisas sobre a regeneração nessas áreas em restauração em caso negativo a partir de quando você acha que esses estudos sobre regeneração poderão ser feitos você diz regeneração natural ou regeneração de plantas depois do plantio da restauração não a regeneração natural mesmo Gislene regeneração natural só acontecer nas áreas e parabéns aí pela palestra obrigada a regeneração bom no experimento a gente vai estar monitorando inclusive regeneração em várias coisas por esses 10 anos tem outras áreas que tem regeneração natural na Caatinga e tem um pessoal monitorando com paisagem essas áreas eu sei que tem um grupo lá de Porto Rico com Meet 8 que fez esse monitoramento de toda a Caatinga e mostrou essas áreas de regeneração natural depois do de 1980 para cá por conta do bicudo do algodão as áreas serem abandonadas mas eu não sei tem acho que um grupo no Brasil trabalhando com isso também mas eu acho que é mais que uma imagem de satélites mas eu não conheço muitos grupos Obrigada professora temos uma pergunta da Aline em seguida uma pelo YouTube do professor Fábio Aline elogia a palestra ótima palestra muito obrigada por compartilhar algum estudo ou iniciativa que busca integrar a restauração com sistemas produtivos no bioma e há alguma iniciativa que busca integrar a restauração com tecnologia de agricultura de baixo carbono você viu que quando a gente fez esse experimento piloto um dos cenários de restauração da gente era exatamente a agrofloresta então a gente pontuou milho abóbora e feijão que é uma trilogia importante para a agrofloresta e isso funcionou muito bem para as mudas agora o solo é altamente salinizado e o que acontece nessas regiões é que o pessoal para trazer água para irrigação às vezes pegar água de regiões onde a água já está salobra e a gente viu que a irrigação da agrofloresta levou uma maior salinidade do solo porque a gente acredita que a água que tinha disponível para irrigação era salobra então é uma coisa que você tem que tomar cuidado só em relação a maior salinização do solo mas tendo dito isso as mudas se deram muito bem embaixo mesmo com a condição de maior salinidade inclusive porque esses estudos que foram feitos com micorrisas mostram que tem micorrisas também mais ricas na agrofloresta que vem que estão ligadas às raízes do milho as raízes das outras plantas ali então isso ajuda um tanto as plantas a pegarem água e nutrientes no solo mesmo com alta salinidade então assim a gente tem essa informação de que é possível você plantar as mudas e fazer a restauração associando com essa agrofloresta que pode ser bastante interessante para o sistema principalmente se a pessoa quiser restaurar ainda tirando algum sustento da terra ou fazer ciclos de corte e restauração e é uma coisa ainda que a gente tem interesse de seguir e saber um pouco mais desses sistemas produtivos mas assim tem alguns trabalhos que mostram que a caatinga ela rebrota muito fácil então você corta a madeira ela rebrota rápido tem um trabalho de longo prazo sobre esse rebrotamento de madeira na caatinga então o jeito de você utilizar madeira e crescimento dessa madeira novamente captura de carbono ela é um sumidor de carbono o que a gente sabe do sistema agora e agora a pergunta do Fábio Scarano do YouTube parabéns Gislene lindo trabalho você tem podido se os proprietários tem praticado restauração visando cumprir o novo cólico florestal tudo bem Fábio que bom que você está aí bacana você está vendo o trabalho teve um teve um o último exercício do Ministério do Meio Ambiente para áreas prioritárias ele foi feito por um grupo da UFRN que envolveu o Carlos Fonseca o Eduardo 25 e a Marina Antônio Giovanni que foi aluna de doutorado ali deles e eles trabalharam com proprietários de terra com os institutos locais IDEMA com ICMBio com vários institutos estaduais locais ONGs e proprietários de terra e planejaram algumas áreas que seriam interessantes áreas prioritárias para restauração e é o meu entender não sei se o Carlos está aí ele poderia até dizer um pouquinho para ajudar a resposta para o Fábio mas no meu entender os proprietários eles se interessam em fazer em saber como fazer só que a Caatinga ela tem essa coisa de 50% ainda está em pé mas com grande distúrbio crônico e esse distúrbio crônico é parte do uso do sistema então as pessoas soltam a cabra e acabam lá embora e comem ou tiram madeira para queimar madeira então assim eu acredito que existe uma boa vontade em relação aos proprietários a gente teve uma reunião das reservas das RPPNs que agora tem uma nova lei no estado em que as pessoas podem ganhar descontos de imposto e tudo mais se elas fizerem essas RPPNs então tem uma vantagem agora para o estado do Rio Grande do Norte e nessa reunião na UFRN foram vários proprietários e eu fiquei bem feliz de ver assim a intenção deles muitos deles estão comprando mesmo a ideia de manter a RPPN de conseguir manter a floresta ou mesmo restaurar algumas áreas mas eu não sei se eu estou sendo muito otimista interessante esse caso se você estiver por aí ele poder dar um retorno porque ele estava coordenando essas reuniões com os proprietários das RPPNs professora o Vinícius Vinícius você está na escuta aí sim estou na escuta obrigado Clarice Gislene obrigado pela palestra excelente resolvi fazer a pergunta para sair um pouco da impessoalidade de escrever a pergunta então fazer uma pergunta online Gislene eu gostei muito assim na verdade eu tinha outras pelo menos mais uma outra pergunta mas já vi que foi feito uma coisa pela Júlia um pouco pela Aline eu fiquei com uma questão uma questão um pouco mais técnica do seu trabalho que é a questão do seu gradiente de diversidade eu imagino que você já deva ter respondido isso para outras pessoas em outras situações enfim provavelmente respondeu isso já foi questionado em artigos o N máximo como ser 16 a tua riqueza maior de espécie ser 16 eu fiquei na curiosidade na verdade minha curiosidade foi tentar entender quanto é que é 16 dentro do contexto da Caatinga ou por um plot desse tamanho se esse valor é representativo enfim a gente trabalha mais com o Mato Atlântico esses números são um pouco maiores eu não sei como é que é isso na Caatinga então fiquei com essa pergunta com essa curiosidade para que você vê se for um número inferior como é que você imagina a extrapolação desses seus dados para números maiores de riqueza ele é 16 numa área de 13 por 8 metros essa é a 16 espécies numa área de 13 por 8 até que é um número maior eu acho do que se encontra na Caatinga em áreas de 13 por 8 metros de espécies arbóreas depois você vai ter regeneração ali esses programas de regeneração esses experimentos de diversidade e estabilidade estão sendo feitos no mundo com árvores agora o pessoal fez por muito tempo com campos de gramínea essa nova rede que está fazendo com árvores eles trabalham mais ou menos com esse número porque existe um platô que você chega assim que as coisas começam a não mudar muito quando você aumenta muito mais do que 16 32 espécies acho que nesses grupos tem um máximo de 32 espécies mas tem algumas florestas que estão sendo plantadas claro que na Europa com duas ou quatro espécies então assim 16 dentro de uma área de 13 por 8 esse tipo de diversidade dentro desse tipo de área não é muito baixo se você pensar no tamanho da área da comunidade que a gente está trabalhando então eu acho que dá para você entender processos da diversidade local dentro dessa comunidade mas assim é melhor eu acharia melhor se eu tivesse a possibilidade montando vários experimentos trabalhar com experimentos com mais espécies a gente começou assim com o tamanho da perna que dava para entender também os processos de facilitação e todos esses processos para depois ver o que importa em termos de mecanismo para expandir aí depois um pouco mais posso só antes que a Clarice posso complementar fazer então em cima disso essas 16 são eu também estou fazendo essas perguntas que eu estou começando a me envolver com um projeto com o André amado ah Vinic está o André sim ele está fazendo um projeto que ele começou com diversidade estabilizada inclusive o Leonardo Teixeira também que está na TUM está envolvido isso exatamente foi meu nome de doutorada isso isso perfeito eu fiquei só com uma dúvida essas 16 são sempre as mesmas 16 ou você acaba sorteando dentro de um conjunto de espécies como é que você trabalha então a gente partiu de um conjunto de 16 espécies aí a gente fez sorteios de comunidades com uma espécie todas elas tem três repetições de uma espécie para todas as 16 espécies e a gente fez sorteios de comunidades dois a dois tem um método aí de sorteio que é um artigo que eu posso te passar até que ele é interessante porque quando você sorteia aleatoriamente completo o que acontece que às vezes você acaba com uma comunidade que tem uma espécie só ali essa espécie aparece uma vez não aparece nunca mais só tem um indivíduo é muito difícil saber o que acontece com ela nesse tipo de alinhamento que a gente fez a gente tem o mesmo número de indivíduos para todas as espécies que a gente trabalha isso facilita muito você estudar o comportamento da espécie na comunidade e eu posso depois te passar esse artigo Vinícius obrigado e parabéns professora seguindo então as perguntas aqui pelo chat professora Rita Portela agradece pela palestra Gislene seguindo a pergunta do Zamit vocês têm alguma expectativa se os experimentos testando os plantios poderiam ter um potencial de atrair mais ou menos fauna influenciar na regeneração natural eu acho que eu acho que como a gente viu para insetos eu acho que as áreas mais diversas elas têm o potencial de atrair mais fauna para insetos foi assim e quando você tem uma fauna mais diversificada de insetos você acaba tendo maior de predadores e outros grupos então acho que ao longo do tempo talvez a gente consiga enxergar começando a medir essas diferentes comunidades que a gente teria um aumento na diversidade de outros grupos de espécies dentro dessas parcelas de vegetação outros níveis tróficos eu acho que a tendência é aumentar a diversidade de outros níveis tróficos Obrigada professora A Ana aqui pelo Zoom também pergunta relacionada ao custo vocês tiveram o maior custo relacionado ao uso de agroflorestas no experimento apresentado está relacionado a uma maior necessidade de manejo e se você acredita que o uso dessa térmica em outros biomas poderia apresentar um menor custo O maior custo da agrofloresta está relacionado com a irrigação porque a irrigação é maior porque a irrigação por gotejamento pinga ali no tronco da árvore a irrigação da agrofloresta ela tem que irrigar toda a região que você tem as plantas ali e isso fica mais caro no sistema semiárido da água é uma coisa complicada e cara eu acho que em outros sistemas onde você tem mais água e a água tem mais fácil acesso eu acho que esse custo ia diminuir principalmente porque a gente não colocou no benefício da agrofloresta o quanto você ganha em termos de produção isso não foi colocado a gente estava pensando em custo-benefício para crescimento das mudas então em outros sistemas em que você pode vender a produção a produção é parte da comida isso aí é um benefício e que tem água disponível também eu acho que seria um benefício a estação chuvosa na Caatinga tem bastante água concentrada então o pessoal planta muito na estação chuvosa então nessas condições de agrofloresta interessante é você focar em boas estações chuvosas na Caatinga obrigada vocês já conseguiram detectar colonização natural com as espécies utilizadas através de sementes de agrofloresta a gente ainda não conseguiu detectar isso porque a vegetação herbácea ainda está muito forte ali na área então assim a gente ainda não conseguiu fazer o levantamento a gente fez levantamento de espécies herbáceas mas não de espécies herbáceas regenerando ainda mais isso é uma coisa que a gente pretende fazer sim é um dos planos a gente fazer um levantamento das espécies herbáceas para entender como é que é a regeneração identificar inclusive se você tem maior regeneração em áreas com maior diversidade exatamente porque você tem uma maior diversidade de outros interestróficos e dispersores chegando na área ou talvez uma maior quantidade de plantas que estão produzindo sementes também a Maria Aparecida de Freitas é a Cida que trabalhou na Amazônia no IMPA eu não sei eu não estou pelo Youtube tudo bem a última pergunta que eu tenho aqui no chat é do Leandro eu também a Maria Benize pela palestra é muito bom saber que os proprietários têm mostrado interesse em aprender como restaurar você percebe uma vantagem do poder público dos municípios e estados em começar a implementação em implementar as ações no contexto dos programas de regularização ambiental existe algum tipo de articulação para implementar isso usando alguma estratégia espacialmente planejada então é de novo esse pessoal que trabalhou no com esse exercício do Ministério do Meio Ambiente para áreas prioritárias de conservação trabalhou com as áreas prioritárias de restauração que são os professores da UFRN o Dadão o Carlos e a Marina Antogiovani que falou no antedoutorado eles trabalharam junto com instituições locais governamentais assim o IDEMA por exemplo que é uma instituição estadual tem muita gente interessada nisso eles ainda não têm assim não é muito fácil ainda para eles implementarem mas eles têm interesse que aconteça tem muito pagamento ambiental que tem que ser feito com plantio antigamente eles tinham que cobrar uma taxa porque não tinha como plantar caatinga as pessoas colocavam espécie exótica e aí depois de um tempo já tinha tudo morrido e fica por isso mesmo sabe então eles estavam tentando ver se eles conseguiam pegar esses dinheiros de compensação para comprar áreas e tal mas agora eu acho que pensando mais nessa questão de poder replantar principalmente nas áreas prioritárias que vão estar interligando as áreas de conservação prioritárias da caatinga todo o mapeamento toda a parte teórica está aí na mão está para ser feito o problema é essa articulação e fazer geralmente fazer depende de dinheiro acho que é mais ou menos isso porque a gente tem tudo eu não estou brincando a gente tem tudo para implementar áreas prioritárias de conservação áreas de restauração interligando essas áreas definir plantar e ter essas áreas prontas incluindo áreas de patrimônio as RPPMs professora muito obrigada eu vou só abrir o microfone para quem quiser fazer mais alguma colocação aqui pelo zoom acho que as perguntas no youtube já se encerraram pelo menos eu não recebi nada da Núria mais então quem quiser mais alguma colocação quiser falar por aqui pelo zoom sinta-se convidado o convidado oi Clarice então deixa eu aproveitar aqui o momento vamos parabenizar a Gislene pela ótima apresentação acabei de mandar no futuro no presente mais recentemente cada vez mais eu falo procuro os trabalhos da Gislene é ótimo falar isso e os alunos se empolgam que aí podem falar sobre o que vem sendo feito na catiga também isso é muito legal parabéns bacana obrigada que bom que você veio na palestra eu tenho uma pergunta também tudo bem Gislene Cadu aqui tudo bem tudo bem tudo eu fiz aquela pergunta dos dispersores e veio uma outra agora eu perdi o início da tua palestra essa é a questão de onde vão vir as plantas vocês têm uma noção da filogeografia da caatinga para você poder respeitar a genética populações por exemplo chega esse nível de conhecimento é isso é bem importante sabe tem alguns trabalhos que o pessoal está fazendo lá nos Estados Unidos que eles estão vendo que a genética local assim você tem você tem muita seleção local de genótipos muito bem adaptados de uma mesma população isso é uma coisa que a gente não tem informação que a gente tem que fazer na caatinga tem alguns grupos diferentes em áreas bem diferentes da caatinga que podem estar trabalhando com sementes locais e sementes de outras regiões plantar essas sementes diferentes para ver como é a sobrevivência e o crescimento acho que primeiro tentar ver se tem apótipos ver se tem uma estrutura genética de populações na paisagem e se tiver aí é o que você falou isso pode aumentar muito o sucesso da restauração mas não chegou nesse nível ainda não ainda não ainda não mas é um dia a gente chega lá mas assim de qualquer forma obrigado pela apresentação brilhante trabalho assim plantando assim plantando no deserto novamente acho que estou juntando todas as coisas aqui parabenizando mais uma vez aí pela palestra extremamente rica e esse momento de distanciamento é tão importante ver iniciativas assim pesquisas assim é muito caloroso então muito obrigado Obrigada Clarice eu queria dar alguns informes finais aqui que a Núria me pediu para passar para vocês lembrando que na semana que vem nós vamos ter mais uma palestra com o professor Rodolfo Dias da Universidade de Stanford e depois a gente vai dar uma pequena pausa nas duas semanas de agosto e a gente vai retornar no dia 19 de agosto com os seminários webinários do PPGE então pessoal muito obrigada por assistir professora muito obrigada novamente Obrigada e é isso